Eu quero te convidar a conhecer o jardim desta maravilhosa loja que é a Planejamento aqui da Avenida Salim Paramaluf. Dê uma olhada nesse jardim, gente. Quem é que idealizou esse jardim? Uma decoradora da loja. Então, olha só, o que eles fizeram pra você? Aqui você conta com decoradores que vão deixar sua casa maravilhosa, como esse jardim que você tá conferindo aí no vídeo, gente. Isso que é bom, é ótimo você vir a uma loja e ter um atendimento personalizado com móveis de primeira e com profissionais altamente qualificados. Profissionais que sabem exatamente aquilo que tá faltando na tua casa, aquele toque especial, aquele imóvel que vai valorizar a sua casa. E olha, a gente tem que investir na nossa casa sim. Esse negócio fala, ah, deixa pra lá, eu mesmo decoro. Olha, pensa bem, será que não vale a pena? Você lutou tanto pra ter o seu imóvel e agora você tem a oportunidade de comprar numa loja de primeira com móveis maravilhosos, designs exclusivos, tá? E com preço excelente, com profissionais, com decoradoras que vão te orientar a deixar sua casa linda. Você vai perder essa oportunidade de jeito nenhum, gente. A planejamento é isso. Olha só o que você encontra aqui também. Lançamentos, eles viajam, trazem o que há de moderno pra você. Então, não tem desculpa, são móveis que você compra e que você só troca se realmente você se cansar. Fala assim, ah, eu não quero mais ver esse imóvel na minha frente, porque olha, a durabilidade, a qualidade indiscutível. A loja é uma obra de arte, eu te convido a conhecer a loja. Se tiver uma peça que você não gosta, fala assim, ih, não gostei, olha, você pode nunca mais acreditar em mim, porque eu tenho certeza que vindo até aqui você vai se apaixonar. Uma forma de pagamento acessível pra que você possa realizar o sonho de ter uma casa maravilhosa. De segunda a sexta, às 9h30, às 20h, sábado, às 9h30, às 19h, domingo, às 10h, às 19h, Avenida Salim Fará Maluf, anota o endereço dessa galeria de arte, 3001, e tem outra loja no 3007. Tem também no Itaim, na Joaquim Floriano, e o telefone é 66959995. Venha conhecer, eu tenho certeza que você vai amar. E aí E aí